Olá, que alegria ter você aqui para mais um episódio do podcast Pequena Mari Viajante. E se você está aqui, é porque é viajante assim como eu e como a Pequena Mari. Eu sou a Mari Martins e serei a voz que vai te conduzir nesta aventura. Agora fica o convite para você e para quem estiver aí juntinho com você. Feche os olhinhos, solte a imaginação para viajar na historinha de hoje. Pequena Mari e a viagem para fora da Terra. Podcast! Pequena Mari Viajante Pequena Mari Viajante Para viajar na imaginação Pequena Enjoou da Terra Acreditem se quiserem. Depois de desbravar nosso planeta por todos os cantos e conhecer seus países, estados e cidades todinhas, ir do Cristo Redentor até as pirâmides do Egito e conhecer todas as belezas deste nosso planeta, chegou o dia em que Pequena Mari enjoou de ser terráquea. Decidida a conhecer novas galáxias e assim novos mundos, Pequena arrumou sua mochilinha de viagem e agora era só o tempo de uma estrela cadente aparecer para ela pegar uma carona até a Via Láctea. Esperou e esperou e sortuda que é, logo avistou o risco dourado no céu azul marinho. Uma estrela tinha surgido para lhe dar carona. Oi, Pequena, vai pra onde hoje? Oi, cadente, quero conhecer um novo mundo, um novinho em folha que eu nunca tenha nem imaginado sequer. Hum, de tantos mundos que você não conhece, você mal pode imaginar. Então, me levem um? Vem, venha saltitando no meu rastro, Pequena. Vou te mostrar o caminho. E assim Pequena fez. Cadente ia rasgando o céu com seu brilho dourado, enquanto Pequena saltitava pelos riscos que Cadente ia deixando na noite escura. Um mapa dourado era desenhado especialmente para Pequena e ela ia acompanhando em tempo real a estrada surgir abaixo dos seus pés. Um GPS desses é realmente encantador, pensou Pequena. Cadente e Pequena foram subindo e subindo, atravessando as nuvens, cada camada da atmosfera até chegarem no espaço sideral. Pequena começou a flutuar e já não conseguia acompanhar com os pés os rastros que Cadente deixava no ar. Então começou a agarrar os rastros com as mãos para continuar seguindo a amiga brilhante. O espaço sideral por si só já era interessantíssimo. Parecia feito de algodão doce e colorido, mas com centenas de milhares de pontinhos brilhantes, estrelas e mais estrelas que cumprimentavam Cadente todas ao mesmo tempo. que respondia sorridente uma a uma enquanto arrastava Pequena em sua cauda. Oi, querida, olá, 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 olá. Cadente, onde você está me levando? Em um mundo novo em folha. Não foi o que você me pediu? E é muito longe. Oh, se é. Os planetas mais novinhos ficam no final da fila. Passaremos muito além de Plutão Pequena. Quantos planetas tem aqui? E como eu vou saber, sua doidinha? Aqui tem pra mais de bilhões. Não acredito. Pequena estava encantada e abismada. Bilhões de planetas na Via Láctea pra se conhecer e ela viajando até hoje somente no planeta Terra. Como pôde? Então fizeram a longa viagem passando por Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Caronte, Ceres e Éris. Se afastando cada vez mais do Sol e caindo numa profunda escuridão. Iluminada somente pelas estrelinhas que pareciam pisca-piscas em uma noite natalina. Cadente continuava. Foi quando Pequena avistou de longe ainda um lindo planeta que parecia desenhado a caneta no céu. Ele era simples e parecia muito vazio. Mas algo nele encantou Pequena já de primeira. Qual planeta é aquele cadente? Ah, é o planeta que estamos indo conhecer, Pequena. Eu sabia que você ia gostar dele. Elas foram chegando mais perto e mais perto. E quanto mais perto chegavam, maior o planeta ia se mostrando ser. Ele era realmente enorme. Meu Deus, mas que mundão, hein? Disse Pequena. É mesmo, não é? Confirmou o cadente. Mas por que ele é tão vazio, Cadente? Ah, porque ele é um mundo novo. Precisa ser habitado para criar vida. Como assim? Não entendi. O mundo somos nós, Pequena. Ele é um espelho de quem o habita. Do que faremos com ele e por ele. Um mundo que não é habitado por nada. Sem fauna, sem flora, sem estrelas ou sol ou água. Sem seres ali vivendo, criando e imaginando, inventando e construindo coisas, plantando, colhendo, trocando culturas e tradições e fé. Um planeta sem tudo isso é como ele. É como se fosse somente um desenho inacabado em um papel. Um desenho inacabado em um papel? Foi o que você pediu. Um planeta novinho em folhas, não foi? Eu sou perfeita para ser a primeira habitante desse mundão. Pois sou como ele. Sou um desenho inacabado. Ah, você é perfeita mesmo. Porque é criativa e poderá habitá-lo com coisas lindas e boas. É só usar a sua imaginação. E qual o nome dele? Acho que ele não tem nome, pequena. Mas já iremos descobrir. Quando chegaram pertinho do planeta, puderam ver que ele estava dormindo. Um sono muito profundo. É comum planetas vazios ficarem a maior parte do tempo tirando uma soneca, sabia? Fique tranquila, sussurrou o pequeno em resposta. Vou habitá-lo com coisas boas e ele acordará como que de um sonho bom. Boa ideia! Será uma bela surpresa. Shhh! Você pode flutuar até os planetas próximos e pegar algumas coisas emprestadas. Nessa parte aqui, ó, os vizinhos são muito amigáveis. Ah, bom saber. Eu vou ver o que consigo inventar. Cadente sorriu empolgada e no tempo de um piscar de olhos já tinha desaparecido. E lá estava o planeta Dorminhoco desenhado a caneta, milhares de estrelinhas brilhantes em volta e pequena flutuando na galáxia silenciosa. O que é que não pode faltar em um bom mundo, hein? Pequena perguntou pra si mesma, mas as estrelinhas também queriam ajudar. Flores! Cores! Perfume! Luzes! Mários! Pequena sorriu e descobriu que tinha ajudantes por todos os lados. Ótimas sugestões, estreladas! Quem quer me ajudar a criar um mundo novo? Eu! Eu quero! Eu quero também! Eu também quero! Eu aqui não esqueça de mim! Eu também! Eu também! Pequena e suas ajudantes brilhantes se espalharam pela Via Láctea, fazendo empréstimos pelos planetinhas, planetas e planetões e trazendo para o novo planeta um pouquinho de tudo que pudesse tornar aquele o melhor mundo possível. Ele foi ganhando cores, cheiros, sabores, foi ganhando luzes e calor, ganhou riachos, rios e mares e ganhou flores, muitas flores. O mundo foi ganhando vida a cada nova coisa que recebia. Quando terminaram, todas olharam orgulhosas para o novo mundo que tinham criado. Bom trabalho, estreladas! Ficou perfeito! Perfeito não! Na verdade, está imperfeito! Assim como o mundo realmente deve ser! Se tudo fosse perfeito, não teria o mesmo efeito! O mundo, que não tinha acordado até então, deu um longo bocejo e se espreguiçou. Ainda de olhos fechados, sorriu como quem acorda de um belo sonho. Olá! Pequena arriscou e logo foi acompanhada pelas amigas estreladas. Oi! Oi! Prazeria, só entre o lenha mais pequenininha! Oi! Tal mundo novo levou um susto e abriu os olhos rapidamente. Quem é você que não tem voz de estrela? Perguntou. Desconfiado, planeta! Sou a pequena Mari, a sua habitante número um! E com a ajuda das estreladas, lhe fiz essa surpresa. Olha, se veja! O mundo então percebeu sua mudança. Observou atentamente cada coisinha que agora formava quem ele era. Sentiu seus perfumes, viu suas cores e luzes, gargalhou com as cócegas que as correntezas dos mares faziam e se emocionou por estar preenchido de vida. Emocionado, ele disse... Você me habitou e me deu vida! Me tornou belo e bom de se viver! Estou tão grato por você ser minha habitante! E eu por habitar você! Obrigado por tudo isso! Você tem um nome, planeta? Eu não tenho, mas ficaria feliz que você me desse um! Ah, então será mundão! O meu mundão! Pequena e mundão se abraçaram. Ela tinha criado um mundo novo, só seu, e agora podia viver com ele novas aventuras. Foi então que Pequena lembrou da Terra, o mundo do qual ela tinha enjoado. Você me parece triste, habitante! Não, só acho que aprendi uma lição, uma linda lição nessa viagem, e acabei de perceber isso, mundão. E qual foi a lição? Nosso mundo, seja ele qual for, é um espelho de quem somos e do que fazemos por ele. Então devemos cuidar com muito amor pra que ele também seja bom com a gente, assim como fiz com você, mundão. Ah, você tem outro mundo, habitante? Tenho sim, eu sou habitante também do planeta Terra. Oh, já ouvi falar, esse sim é um mundão, não é mesmo? Sim, é um ótimo mundo. Acho que ele só está precisando de um pouquinho mais de cuidado. Ah, se você cuidar dele como cuidou de mim, ele vai se recuperar logo, logo. É, só preciso que mais gente me ajude, mundão. Deve ter muitas pessoas por lá como você e vão te dar essa ajuda, tenho certeza. É, acredita que sim, amigo. Pequena Mari passou uma boa temporada habitando o mundão. Depois deu saudade da Terra e ela voltou, de carona na cauda de um cometa dessa vez. Volte meia, meia volta, ela vai lá encontrar seu amigo mundão. E quando está aqui pela Terra, cuida dela com todo o amor que aprendeu que um planeta deve ser cuidado. Com uma caroninha da cadente, pequena já criou alguns outros mundos também. Com um pouco de imaginação e muito carinho, pequena descobriu que dá pra transformar um mundo imperfeito no que você desejar. Ê, mundão bom esse, hein? Inscreva-se no meu canal e venha viajar comigo. O mundo somos nós Ê, Ê, mundão Que tempo tem o mundo? Que tamanho ele tem? Se o mundo são flores, nem só de flores vive alguém. Que cor tem o mundo? Que cheiro ele tem? Se tudo fosse perfeito, não teria o mesmo efeito.